Uma comissão de vereadores esteve em contagem para verificar a existência das empresas que vendem frango para a Prefeitura de Uberlândia. A base do governo apresentou documentos para contestar as denúncias de superfaturamento. O debate no plenário voltou a ser em torno da licitação da Prefeitura para a compra da coxa de frango para merenda escolar. Na tribuna, mais uma vez, o vereador Wilson Pinheiro questionou a conduta da Prefeitura nessa contratação. E apresentou documentos que mostram mudanças nas publicações feitas pelo site da Prefeitura depois que o assunto foi mostrado pela imprensa. Em março, a descrição dos produtos adquiridos era coxa e sobrecoxa de frango. No dia 29 de junho, foi feita uma alteração na descrição dos mesmos produtos. Ela ganhou um complemento, coxa e sobrecoxa de frango, sem pele e sem osso congelado. As compras eram lançadas dia a dia, à medida que faziam o desempenho e o pagamento. Fez o pagamento, o site já direcionava no mesmo dia. Então, ficou quase cinco meses e tanto sem lançar. Depois que apresentou a denúncia da coxa e sobrecoxa, no Ministério Público, a imprensa toda cobriu, eles fizeram uma alteração lançando coxa, sobrecoxa, desossada e sem pele. Quer dizer, eles alteraram. Então, eles têm que fazer o lançamento correto para que a gente possa acompanhar preço e investigar. A liderança do prefeito tentou justificar. O contrato é claro, sempre foi coxa e sobrecoxa, desossada, sem osso e sem pele. O contrato é claro, está lá o contrato. Depois, o vereador apresentou documentos contestando as denúncias feitas pela oposição de que as empresas que ganharam a licitação da prefeitura não tinham sede fixa. Segundo eles, elas são da região metropolitana de Belo Horizonte e já negociam com a prefeitura de Uberlândia há um bom tempo. Essas empresas pactuam com o município através de licitação e contratos desde 2005, algumas delas. 2009, 2010, 2011, 2012. Não são empresas que vieram a partir desse governo. Esse governo não tem interesse em escolher empresa. Ganha quem apresentar o menor preço, de acordo com as normas da lei 8666. E tudo está sendo feito dentro da legalidade. O denunciante contestou. O que eu falei é que no site da Receita Federal tinha o mesmo e-mail das duas empresas, que é estranho, se são concorrentes não poderia ter, e o mesmo telefone. E o endereço não estava correto. Como é que a gente ia descobrir? Na sessão da quarta-feira, a Câmara montou uma comissão formada por quatro vereadores. A bancada de situação indicou os nomes. E hoje, pela manhã, os parlamentares seguiram para a contagem, para verificar o endereço e confirmar a existência da empresa. A visita tem como objetivo apurar as suspeitas levantadas contra a prefeitura. Na comissão estão três vereadores da base governista. A oposição também foi convidada a participar da viagem, mas preferiu ficar por aqui. O fato da gente não ir até a empresa de frango é que nós vamos nos ater ao contrato da prefeitura à compra desses frangos. O contrato é muito claro, ele tem um CNPJ, tem um endereço, e o endereço é sim de uma empresa de contabilidade, não é de uma empresa que vende frango. E o CNPJ, as informações do contrato, inclusive o CNPJ, não confere. A compra de coxa e sobrecoxa de frango pela prefeitura de Uberlândia é alvo de investigação no Ministério Público, que suspeita de superfaturamento no quilo do produto adquirido. É que a prefeitura comprou 25 mil quilos da carne e pagou R$ 11,30 no quilo. Num frigorífico, que vende pela internet o produto com características semelhantes, é vendido bem mais barato, R$ 6,57. A troca de acusações entre os grupos políticos seguiu durante toda a sessão desta quinta-feira. Na segunda reunião do mês, nenhum projeto foi apresentado e votado pelos vereadores de Uberlândia. Um dos vereadores da comissão que foi para a contagem e esteve na fábrica às margens da BR-040 é Marquinhos do Megabox. Ele afirma que a fábrica existe e que tem linha de produção. Ela funciona há 17 anos e tem 390 funcionários. Segundo o diretor da empresa, Carlos Lopes, a coxa e sobrecoxa de frango são desossadas e sem pele, o que encarece o produto. Preço do produto.